E aí pessoal, vamos lá Como falei aí ontem Estou com umas peças aqui de moto para fazer Uma peça também irregular É um para-lama Que moto que é essa, Heitor? Uma Kawasaki Kawasaki, uma Kawasaki de porte grande Deve ser antiga por causa do tamanho do Para-lama Que não é pequeno, está vendo aqui, galera? Então, é uma peça bem irregular Como vocês podem ver Vamos fazer também um único mergulho Se eu mergulhar essa peça em 45 graus Ela pega Porém, essas laterais aqui Vai distorcer muito Então, como é o mergulho dessa peça aqui De forma correta, vocês vão ver aí no vídeo Não vai ser difícil, mas Já vou falando aqui para vocês Como entrar com essa peça na água Deixa eu virar a câmera aqui Que aí vocês vão entender melhor Pronto, câmera virada Vamos lá Está aqui a peça, como eu falei, o cliente Que é a peça num mergulho só Tem essa lateral E tem essa outra lateral Então, se eu entrar com essa peça em 45 graus Começando pelo bico Ela vai pegar toda essa extensão Porém, as laterais vão ficar esticadas demais E transparente o desenho Ficando uma falha Então, qual o jeito certo? É entrar no ângulo aqui, inclinado Começando por esse bico Dessa forma aqui Vou entrar com essa parte De bico na água Justamente assim Inclinado Que eu entro no inclinado A película vai pegar desse lado Ela vai pegar todo o centro Então, no vídeo vocês vão ver melhor Quando eu chegar desse outro lado Eu tombo a peça Eu levanto essa fora da água Que já foi mergulhada E tombo esse lado E aí não vai ter distorção da imagem Então, vamos lá para o tanque agora Na prática E vocês vão ver eu fazer isso aí Beleza, galera? Tem outras peças aqui também É uma carenagem Também tem um grau De dificuldade aqui Menor que aquele Porém, vocês vão ver essa também É tudo numa BM Capa corrente Que já não tem mais segredo para vocês Essas pecinhas também não E tem essa outra aqui Essa outra capa corrente De uma outra moto O cliente quer Que pega aqui na parte de dentro Também não vai ter segredo não Desde que apareça aqui em cima também Tem que ser na peça toda Vocês vão acompanhar o mergulho Dessas peças aí Tá bom, galera? Vamos lá Vamos lá Está aqui o paladão Que eu citei no vídeo Como entrar de forma Que não distorça as laterais Então Para vocês entenderem melhor aqui Eu vou entrar ele com ângulo Se fosse fazer o correio tradicional Sem essas laterais Seria um mergulho assim 45 graus Nesse caso Para não distorçar as laterais Eu vou entrar com essa lateral Bem na diagonal aqui Como vocês podem ver aqui Tá? Vou entrar com ela Na diagonal Porque entrando na diagonal A película vai pegar essa lateral Sem distorção Então Vou continuar afundando Desse jeito Quando chegar nessa parte aqui Eu vou estar percebendo Pelo afunde, né? Na água Eu vou virar Para então a película pegar esse lado Sem distorção Beleza, galera? Vocês vão ver isso agora Na prática E como que é Então a película ativada Agora é a hora do mergulho Repare que eu vou entrar aqui Com ela na lateral E venho afundando Ó Continua afundando a lateral Pronto Agora aqui Eu vou Tombando Para esse lado Ó Ó Fim Então é muito simples Vocês podem ver aí Que aí Que aí pegou Com toda a extensão Não esticou as películas Nas laterais Pegou todo o centro Toda a parte E essa outra lateral também Beleza, galera? Então tá aí um paralelo feito Outra lateral de moto aqui Então tem essa parte Então tem essa parte também Que é no carbono Tudo quando se trata Em carbono fazer peça É legal evitar que estique muito carbono Ficar meio transparente Perdendo assim O efeito carbono sobre a peça Então Talvez muito erro As pessoas mergulharem essa peça Em 45 graus também Priorizar o centro Porém essa lateral Também fica exposta na moto Ficar muito esticada Muito transparente Assumindo o carbono Aparecendo mais a cor de fundo Pintado No caso cinza aqui Então tá aí Como mergulhar Para que isso não aconteça Vamos priorizar esse lado aqui Entrar também No método No modo Inclinado Como vou fazer aqui Uma simulação Entrar com esse lado Inclinado Por que inclinado? Película é plana A peça vai pegar aqui Na película Não vai disforcer E a lateral também Por ela entrar inclinado Ela pega na película Em cima da película Então não é a película Que vem para a peça E sim a péssima de encontrar a película Assim aproveitando mais as tramas Então vocês vão acompanhar Esse mergulho Forma fácil aí E se pegarem Essa gravidade Do macabaza Que vocês vão conseguir fazer Beleza galera? Vamos lá? Olha a película Está ativada Deixa eu achar uma posição aqui Vocês vão acompanhar o mergulho aqui Como eu estou falando Inclinado Vem afundando A outra lateral Vocês veem aqui por cima Sobe aqui Pode ver que já afundou E pegou Então eu só continuo Agora aqui No mesmo movimento E aí finalizando a lateral E com certeza Deu certo também Vocês podem ver aí Faço um pouquinho mais A lateral aqui E a parte frontal Ou seja assim O cliente vai ter Uma peça bem uniforme Toda a lateral aqui Com carbono Sem esticar O centro também Da carenagem Assim ficando bem legal Beleza galera? Até mais Tchau 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 Se inscreva no canal.